Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Olha que coisa linda! Se gostar, já sabe, né? Já vai, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa seu comentário que me ajuda muito. Hoje eu já coloquei a orquídea do sorteio, graças a Deus, missão cumprida. Muito bom, né, gente? A gente tem que... é aquilo que eu falo, a gente não é obrigado a tratar, mas é obrigado a cumprir. Olha que belezinha, gente! Olha o tanto de broto que ele tem aqui, e aqui tá até difícil, olha. A raiz dele se encontrou todinha aqui, olha o que é a raiz dele. A raiz dele abraçou completamente os amigos dele aqui, olha isso, gente. Que cor mais maravilhosa! É uma cor assim... gente, é esta cor que tá aqui. É esta cor que está aqui, desse jeito. Maravilhoso, né, gente? Olha isso. Meu Deus do céu! E tem mais broto, mais broto, mais broto, mais botões. Olha que lindo, gente! Olha que tronco maravilhoso, né? Que tronco espetacular, gente, ó. Um tronquinho sem nenhuma folhinha, né? Maravilhoso, né, gente? Nossa, é maravilhoso! Olha isso, gente! Ele tá completamente tomado, ó. Completamente cheio. Olha isso, gente! Que cor maravilhosa! E mais um galho aqui, lindo e maravilhoso. Minha janela tá batendo ali, gente, perdão. Olha esse branco aqui, pessoal. Olha isso, gente! Ele tá acabando de abrir, mas tá saindo mais ali, ó. Aqui tá saindo mais. Olha isso, gente! Olha que espetáculo, né? O branco com o vinho, ele é maravilhoso, né? Ó. O branco com o vinho é maravilhoso. Gente, é um buquê, né? Ó. Sozinho, sem nenhuma folhinha. Maravilhoso, né? Olha isso, pessoal! Lindo! Lindo, lindo, lindo de se ver. Meu Deus! Eu sou assim... Eu já falei, né? Gente, aqui estamos na beirada da rua, tá? Deixa eu colocar ele ali. Eu já falei, né? Os dendróbion, eu sou apaixonada por eles. Olha isso, gente! Olha isso aqui, ó. Olha só que lindo! Maravilhoso, né, gente? Ó. Esse aqui tem duas, bem pequenininha. Mas esse daqui já é grandão, né? Olha só, gente! Que lindo, né? Ó. É muito bonito, muito maravilhoso mesmo. É assim de tirar o chapéu, né? Nossa mocinha aqui já está acabando. Olha que bonita! Linda, né? Esse daqui, ó. Tem buquê. Tá meio escurinho. E o sol tá muito quente, viu, gente? O sol tá muito quente. Olha só, gente! Duas, mais duas. Olha o cacho que tá saindo aqui, gente, ó. Bonito demais, né? Olha isso daqui, pessoal. Olha essa cor fantástica também, ó. É um buquê. Olha isso, gente! Ó! É um buquezão lindo, né? Tem mais um cacho vindo ali atrás. Esse daqui é aquele troncão bonito. Eu vou tirar ele daqui, porque ele tem que pegar bastante sol, porque ele tá pegando pouco sol aqui. Eu vou descer ele lá pra baixo. Vou ver se eu consigo, né? Mas eu vou descer. Pra ele pegar todo o sol, ó. Se ele não pega sol, gente, o que que ele faz, ó? Ele vai acabando as folhas, ele vai secando. E depois, ó, não dá mais. Então, isso daqui, gente, é sol. Sol assim, ó. Doze horas. Olha lá embaixo, ó. Do vermelho. Deixa eu colocar ele pra cá, né? Aí. Aí, assim que ele terminar toda a floração dele, eu vou levar ele pra lá. Mas olha esse, que coisa mais linda, gente. Ó! É maravilhoso, né, gente? Que lindo, que lindo, que lindo que é. Que lindo que é. Meu Deus do céu. É fantástico. Fantástico mesmo. O vermelhinho tá ali. E aqui, eu tenho um cachinho aqui, olha só, gente. Olha isso. Coloquei ele aqui dentro. Gente, eu tava perdendo ele. Mas eu fiquei apavorada, né? Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei ele aqui dentro, ó. Tá vendo? Desse troncão grande aqui. Ó, olha como que ele tá. Aqui também, ó. É dele. Aqui, ó. Tá vendo? Eu fiquei, assim, com muito medo, né? De perder. Deus do livro. Olha que lindo, gente. Ó. Muito, mas muito, muito bonito mesmo. Muito bonito. Tá bom, pessoal? Um vídeo rapidinho, só pra me mostrar aqui. É... Ó, daqui já tá acabando. Só pra me mostrar os meus dendróbos, que saiu de novo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo grande e até qualquer hora. Tá bom. Tchau.